Versão brasileira, DJ Davi original, recusa imitações Levanta, tu penetra, vença Quando conversar, levanta, tu penetra Versão brasileira, DJ Davi original, recusa imitações Quando conversar, levanta, tu penetra 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 Vença, vença, vença Quando conversar, levanta, tu penetra Quando conversar, levanta, tu penetra Vier atrap, vire atrap, vire atrap, vire atrap Vier, vire, 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 vire atrap